Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MusicDot aqui no YouTube. Eu sou Leandro Ferreira e hoje eu tô aqui pra responder a pergunta de uma aluna que mandou aqui nos comentários dos nossos vídeos do YouTube, mas também pra falar um pouco mais sobre o assunto. Vamos lá pra pergunta já. A pergunta é da Marcela Duarte. Ela perguntou o seguinte. Tenho os dedos meio pequenos. Será que eu consigo tocar contrabaixo? Mão pequena, dedos pequenos, né? Então basta você ver o tamanho da minha mão, que é pequena, pra você ver que não existe um pré-requisito pra tocar contrabaixo ou qualquer instrumento musical. Nós somos diferentes, temos tamanhos diferentes, né? De mão, de braço, de altura, curvatura da coluna, enfim. É claro que o tamanho da mão ou até a própria fisiologia do baixista vai determinar um pouco do som que você vai tirar, a personalidade do seu som, né? Vai mudar. É só você ver, por exemplo, o Robinho Tavares e o Braguinha, são grandes baixistas os dois, né? Mas eu peguei ali um exemplo de um baixista alto, tem mão grande, enfim, e um baixista mais baixo. Mas são grandes baixistas e souberam adaptar ali o tamanho do seu braço, da mão, do dedo, enfim, pra adaptar o seu som, pra criar o seu próprio som. Fazendo um paralelo com o futebol, por exemplo. Se tiver só Neymar no campo, será que a gente ganha o jogo? Então, por isso que existem as posições, né? A gente tem que ter ali, cada um cumprindo a sua função de acordo com o seu físico também, né? E por isso que existe o goleiro, por isso que existe o lateral, o atacante, enfim, no vôlei, por exemplo. Por isso que existe o líbero. Geralmente o líbero é bem mais baixo do que os ponteiros, enfim, de centrais. Então, por isso que a gente tem que entender que não é por causa que a gente tem determinada altura que a gente não pode fazer determinada coisa, né? Seja jogar vôlei, seja jogar futebol, seja tocar baixo. Então você vai ter que criar ali, adaptar situações pra poder tirar o seu som. Então se por acaso você tiver a mão pequena igual eu tenho, você vai precisar compensar em outras coisas. Agilidade, flexibilidade, prestar mais atenção, conhecer mais o braço do instrumento, conhecimento teórico, talvez tenha que ser um pouco maior. Você não vai ter o mesmo alcance de quem tem, talvez, a mão grande. Mas você vai poder compensar em outras coisas. Voltando ao exemplo do futebol. Teve um goleiro nos anos 90, chamado Jorge Campos, que ele era baixinho, né? Então você imagina, como que pode um goleiro ser baixinho? Um goleiro no futebol, né? Mas ele compensava em posicionamento, em agilidade, e foi um goleiro até da seleção do México. Romário, por exemplo, atacante do Brasil. Quantos gols ele não fez de cabeça? Mas por quê? Tinha um posicionamento, tinha agilidade, compensava na impulsão, na técnica. Então tudo isso serve pra gente trazer pro nosso universo do contrabaixo e da música, tá? Pra você ver que, assim, mão pequena não é uma coisa que pode te limitar, tá? Você não tem que pensar nisso. Você tem que pensar em adaptar. Então veja só, aqui nós temos imagens de diversos baixistas, todos eles são grandes baixistas, mas todos eles tocam de maneiras diferentes, né? Falando na questão visual. Então veja aqui, eles tiveram que adaptar, claro que na tentativa e erro, a altura da correia, a posição que o baixo vai ficar, que o braço do baixo vai ficar, o jeito que ele pega no instrumento, claro que também conta muito a regulagem do instrumento, calibre das cordas. Você pode reparar que até a curvatura da coluna, o cotovelo, né? O modo como fica o cotovelo deles, a abertura dos pés. Alguns se mexem mais, outros se mexem menos, alguns andam, ficam com as pernas entreabertas, outros não. Então isso faz com que o cara tenha uma personalidade diferente, né? Cada um vai ter um som diferente e eles tiveram que descobrir isso na raça, tentando. Vai lá, toca, ah, não gostei. Bom, então vou ter que mudar alguma coisa aqui. Será que é a altura da correia? Será que meu cotovelo tá mais pra baixo, mais pra cima? Enfim, então você pode ver que isso tudo o cara construiu sozinho ali, na raça, tentando. Tentativa e erro, não tem jeito. É claro que provavelmente eles também tiveram a ajuda de algum professor pra poder dar alguma dica ali. Ah, faz mais assim ou mais assado pra você conseguir ter mais performance, tá? Mas é, muitas vezes o professor não limitou o aluno. Ele só deu algumas dicas pra otimizar o som desse baixista. Então saiba que o estudo da técnica do instrumento é importante também nessa adaptação, nessa descoberta do seu som, do seu posicionamento enquanto baixista. É claro que existem algumas dicas mais técnicas voltadas. Posso até fazer um vídeo depois sobre isso, falando sobre pêndulo, sobre posicionamento do polegar no braço, enfim, sobre como digitar melhor as notas, isso conta também. Mas eu não queria que esse vídeo ficasse muito longo, por isso são só algumas dicas mais pra reflexão, pra que você pense e não acredite em regras que te limitem, tá? Não deixe de tocar o contrabaixo, ah, só porque sua mão é pequena, você vai acreditar que de repente não pode tocar, não deixe de tocar qualquer instrumento por alguma limitação. Até porque a gente vê aí grandes casos de músicos que até não tem a mão, não tem dedo ou, enfim, e tocam o instrumento muito bem porque tem vontade, porque tem interesse, porque ama música e estuda. Então, se esses caras conseguem tocar com limitações muito mais graves, imagina a gente, gente, a gente pode também. E aí só pra fechar, se de repente você já toca o instrumento e tá com alguma dificuldade, tá com alguma limitação, leva em consideração o seguinte, talvez você não esteja conseguindo executar determinada técnica ou determinada frase porque você esteja gastando muita energia à toa com o instrumento. O que seria isso, né? De repente eu tô fazendo alguma frase ali, usando muita coisa na mão esquerda, que eu tô usando musculaturas que não precisam ser usadas, tá? De repente eu tô com o dedo mindinho muito enrijecido, ou de repente eu tô usando o dedo errado na digitação, isso conta muito. Então assim, leva em consideração que você não pode gastar energia à toa no que você tá tocando, você só pode gastar a energia dos dedos que você vai precisar ali. Então não ocupe outra musculatura que não seja aquela envolvida no que você tá tocando. Se você quiser mais dicas a respeito disso e até aulas de contrabaixo, eu indico você dar uma olhada no curso de contrabaixo da MusicDot. Esse assunto, por exemplo, da técnica, eu vou falando passo a passo, dou dicas do pêndulo, de como você usar o polegar, de como você digitar melhor no instrumento, qual dedo usar, enfim. Então, www.musicdot.com.br, a MusicDot é uma plataforma de ensino de música online, você faz os cursos com uma assinatura só, então você vai ter acesso aos cursos de contrabaixo, de guitarra, de violão, de teoria, enfim, tudo com uma assinatura só, com aquela didática que você já viu aqui no YouTube, já conhece, já tá acostumado e que você sabe que dá pra aprender, não é mesmo? Outra coisa, não esquece de se inscrever aqui no canal, dar aquele joinha, ativar as notificações pra saber quando tem vídeo novo e seguir a gente nas redes sociais, arroba MusicDotOnline e o meu Instagram, arroba Leandro Ferreira Béis, beleza? Grande abraço, fica na paz!